Em nosso país, são produzidas diariamente cerca de 240 mil toneladas de lixo, mas apenas 2% desse total é encaminhado para a reciclagem, o que é uma quantidade irrisória se levarmos em consideração o tanto de embalagens que consumimos e que podem ser recicladas. Infelizmente, muitos ainda não se conscientizaram dos danos. Geralmente, o que é mais comum encontrar nas beiradas das estradas é pelos cantos jogados. Dentro dos rios são garvaspete, pneu, latas, sacolas. Geralmente, a gente vê na beira dos rios, na beira das estradas. É muito comum a gente ver muito material jogado, vários tipos de material. Mas é sacolas e garvaspete e pneus. Esse material pode levar até centenas de anos para se decompor. Por isso, é importante que não seja jogado na natureza. Garrafapete, de água, de refrigerante, de detergente. Essa lata de cerveja, tão comum, cerveja, refrigerante. Essa sacola e essa sacola, ela leva de 30 a 40 anos para se dissolver. A borracha também é a tempo indeterminado. A borracha e o pneu, ele leva um milhão de anos para se decompor. A lata e o ferro também, que é não só essa lata, latinha de ervilha, aquela latinha de conserva. E também o ferro, esse material ferroso. Eles levam até 100 anos para se decompor na natureza. O papelão demora de 3 a 6 meses. A gente pensa assim, ah, papel você joga ali e ele se decompõe. Mas não é assim. Ele demora para se decompor de 3 a 6 meses. A Recicópio, em Rolim de Moura, desenvolve o trabalho de reciclar esses materiais e ainda gera renda para muitas famílias. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para as pessoas, não só nessa semana do meio ambiente, mas em todos os outros dias, que pensem mais um pouco no meio ambiente, pensem mais um pouco no futuro dos seus filhos, dos seus netos, porque o que a gente polui hoje não vai ficar só para nós, vai ficar para futuras gerações. Então, vamos cuidar, não vamos jogar na beirada das estradas, jogar dentro do rio, porque o rio polui, vai enchendo, dá enchente. E muitas pessoas sofrem com isso, inclusive eu. Muitas pessoas que moram na beirada dos rios sofrem com isso. E também a cidade também, porque a laga também, o centro, a gente vê que são por quê? Porque vai poluindo o rio, vai enchendo, não tem para onde ir, vai transbordar. Porque a gente vê muito na beirada das estradas, muito material que poderia ser jogado aqui, ou então ligar para a gente, que a gente vai buscar. A gente demora um pouquinho, às vezes, por questão de logística, mas a gente vai buscar. Então, vamos colaborar, vamos colaborar com o meio ambiente, porque você não vai estar colaborando só para você, você vai estar colaborando para as futuras gerações.